Sempre estive perto da águas preta Desde que me recordo Mas por que não sei dizer? Talvez você goste de ouvir você Eu já tive um desafio Eu vou voltar para o céu Eu vou voltar para o céu Eu vou encontrar uma alegria Eu vou encontrar muitas tempestras Mesmo que eu me desculpe Eu sempre passei para o próximo lugar Que é o meu lugar E a linha do céu e o mar em frente Música E a linha do céu Eu padrão Eu sei que tudo é só Estão felizes em sua isla, por dizer que tudo é É verdade, mas todo mundo aqui em este país Há uma rola em este país, mas minha rola fica tão feita Aperku genggam, menjadi azam, berdekap, mercup, serinya alam Namun hatiku pakaikan lesu, apa mahu ku? Lihatnya jadilah begitu menyilangkan Tidak ada hal yang tahu, kuah singannya Tehén bagaykan, bebe-be-mang, geel na maku kutamu kutamu khanu Ya kutau Tidak ada hal yang dihubungi, apa yang dihubungi? Masi yang dihubungi, tua pakaikan saya Sejajumlah, sesuai yang dihubungi, semuanya Apa yang dihubungi? If the wind is my sail on the seas, it's behind me One day I'll go, how far I'll go